O Tribunal de Contas da União suspendeu oito processos de compra de equipamentos agrícolas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A corte entendeu que houve sobrepreço nas licitações. Todas estão envolvidas no escândalo do tratoraço. O ministro substituto, Véder de Oliveira, tomou a decisão em caráter liminar. A suspensão dos contratos deve ser analisada ainda hoje pelo plenário do TCU. As oito licitações deveriam comprar equipamentos agrícolas, como tratores e escavadeiras. O custo total seria de R$ 121 milhões. Segundo os técnicos do TCU, houve sobrepreço de pelo menos R$ 11 milhões nesse processo. A compra de maquinário seria feita através da Companhia de Desenvolvimento dos Vares do São Francisco e do Parnaíba. Há suspeitas de que o governo Bolsonaro utilize a estatal para garantir o apoio do Centrão no Congresso. O Tribunal de Contas passou a investigar o caso após denúncia do jornal Estado de São Paulo, mostrar que deputados e senadores da base aliada indicam o destino de verbas federais por meio de pagamentos realizados pela Condevasf, sem qualquer controle de transparência. O objetivo seria garantir a popularidade desses políticos nos estados e municípios de origem. O Ministério do Desenvolvimento Regional nega qualquer irregularidade.